Isso aí, a polícia militar apreendeu cerca de 150 quilos de maconha em uma casa. Volto com você, Lucas, isso aconteceu em Anápolis, é isso? Exato, Michele, resultado de uma denúncia, viu? Porque os vizinhos perceberam ali aquela movimentação estranha, veículos e pessoas a todo momento e identificaram, é boca de fumo. Levaram até a polícia e com a denúncia em mão, os policiais chegaram e ao chegar nessa casa, presenciaram um motorista saindo ali com uma caminhonete com placa do Tocantins, um veículo com registro de furto e roubo e dentro desse veículo, 60 tabletes de maconha. E ao entrarem dentro da casa, mais 100 quilos de maconha aproximadamente, que estavam, uma balança de precisão e também 50, aliás, 470 reais em espécie. Com esse flagrante, deu ruim ali para todo mundo e todos foram encaminhados à central de flagrante lá de Anápolis mesmo, viu, Michele? Tá certo, Lucas. Obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada.